You know anyone, you in the jungle baby, you gonna die Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fran e nós estamos no 21º Encontro Nacional de Motoclubes Eu achei super legal o evento disponibilizar uma área de camping Assim como a gente, muita gente vai dormir por aqui Além de muito mais seguro do que dormir na rua Ainda você está no conforto de não precisar dirigir a hora que sair daqui Ou seja, podemos beber os dois hoje Oswaldo Uhul! Não é a primeira vez que isso acontece E eu tenho certeza que não vai ser a última O Oswaldo adora perder a chave E aí a gente fica como? Fica que nem maluco Sobe no palco, pede pra anunciar E aí vai atrás de achados e perdidos E vai pra um lado e vai... E aquele desespero, né? Cadê a chave da Kombi? A gente não tem reserva, é só aquela É um erro? É um erro, mas nós não temos Às vezes acontece O quê? Perder a chave Às vezes sempre O que me impressiona não é a quantidade de vezes que ele consegue perder a chave Mas sim, todas as vezes ele encontrar a chave Isso mesmo, gente A chave tava dentro da Kombi Mas não deixa de ser assim um mini infarto Não é Oswaldo? Você fica sem chão assim por um tempo Andando de um lado pro outro Meio que... Já tô aqui dentro da Kombi O evento tá acontecendo aqui em volta Já tô me preparando aqui pra dormir E amanhã ainda bem que tem mais Então eu te vejo daqui a pouquinho Oi O Oswaldo tá dormindo E eu tô entediada É bem tarde Ó Por quanto tempo pode deixar acerto isso aqui? Ele tá dormindo Tá, ó Eu não sei o que fazer Acho que eu taquei fogo do meu cabelo O Oswaldo ainda tá dormindo E eu tô aqui Ainda sem saber o que fazer Francamente, ó Tô na parte da frente da Kombi E sinceramente não sei o que fazer E sinceramente ainda não sei o que fazer Assim, quanto tempo demora pra isso aqui explodir Não sei São quatro horas da madrugada E eu estou entediada Eu simplesmente não consigo dormir Eu simplesmente queria ter o que? O que? Algum motivo Algum motivo pra... Ai meu Deus Francamente, eu não posso mais derrubar esse celular Já tá todo trincado Não tem mais pra onde quebrar Bom dia, gente Agora são umas oito e meia Ou seja, a gente quase não dormiu Mas foi ótimo A banda ficou tocando até tarde Foi ótimo Foi ótimo, não foi, Oswaldo? Ixi, maravilhoso Foi ótimo Então foi ótimo Não, não pode tirar sal Tá Eu não tô tirando sal Opa O que que é o evento, filho? É verdade, gente Vocês ficam me chamando pras coisas Eu chego aqui, vocês não me falam a hora Eu chego, já acabou Ah, gente Ninguém me falou a hora Eu cheguei, era as nove horas da manhã que começava Pô, pega a camiseta ali pra mim Eu vou descer sem camiseta Ah, agora... Não, você vai descer sem camiseta Porque ele falou que não queria Não, não, não É sem camiseta Eu vou pegar cerveja pra mim Ah, cerveja? Tá bom Cerveja pode pegar Vou dar uma bronca A gente tinha trouxemos 100 mil eventos pra ir, né, Fran? Um monte de gente chamando Pra um monte de lugar Alguém me chama Me fala a hora errada E eu venho Porque eu sou besta Eu nem vou confirmar É, o dia inteiro Eu falei pra você Vamos logo Aí você falou assim Ah, não O dia inteiro Mas falou Vai começar cedinho E vai o dia inteiro Não sei o que lá Várias bandas E aí gente, tudo bem? Olha eu de novo No festival de tatuagem Dessa vez aqui em Araras Será que eu vou fazer mais um? Descubra Não, Oswaldo Não é? O Oswaldo perguntando se precisa lembrar vocês de se inscrever no canal Lógico que precisa O Oswaldo Que ideia Já sabe Então se você ainda não é inscrito Inscreva-se Agora sim Tchau Tchau